Fala galera! Bom dia! Aqui vamos nós de novo. E dessa vez a viagem vai ser longa. Estamos saindo de Curitiba agora fazendo 5 graus. Vamos para São Paulo para depois pegar um voo para Salvador. E aí chegar lá vai estar fazendo 30 graus. Tchau, tchau! E chegamos galera, sejam bem vindos a Salvador, agora é 8 da noite foi, sofrido o rolê porque a gente decidiu de última hora que ia viajar, aí viam para onde estava barato, a gente queria vir aqui para o nordeste, aí achou uma promoção para Salvador de São Paulo, e voo de Curitiba estava tudo caro, então a gente teve que ir de ônibus até São Paulo e São Paulo para Salvador. Vamos descobrir como a gente faz para ir para o Pelourinho, eu vi na internet que tem um metrô que vem até aqui, vamos ver se a gente acha, aí vem, a saída do metrô é um pouco longe e eles disponibilizam esse ônibus grátis para ir do aeroporto até o metrô. Bom, precisamos comprar passagem e não tem ninguém vendendo. E agora? A gente chegou por aquele lado ali, o guarda deixou a gente entrar, aí a gente entrou, saiu e a gente veio comprar o cartão aqui. Que legal os banquinhos. E até aqui chegamos com o metrô. Nossa, eu tento a um quilômetro de distância daqui, só que a gente vai pegar um carro porque nessa hora não sabemos se segura andar por aí, a gente não conhece a cidade. Ok, aqui estamos no Pelourinho, temos que subir até lá, o carro não entra aqui. Está bem vazio, achei que ia estar mais animado, não sei se é efeito da pandemia ou se toda noite é assim. Quero ver onde a gente vai comer e comprar água, aqui está. Estamos acomodados, esse vai ser nosso quarto, está custando 120 a noite, faz coisa de youtuber. E aí vamos passear por aqui de dia agora, olha a cara do Pelourinho, a gente ficou impressionado aqui com a primeira olhada bem bonita, mesmo mais bonita que a gente imaginava, a gente já tinha visto imagem daqui tudo, mas não sei, me surpreendeu. É, e a ladeira é mais empinada para subir do que eu também pensei que fosse, mas faz parte. Foi por aqui, em algum lugar que o Michael Jackson gravou o clipe dele, acho que foi nessa casa aqui inclusive, qual que era o nome da música, lembra? Não tem ideia. Mas é aquela que ele gravou junto com o Holodun, ali também é a fundação, casa do Jorge Amado, não é a casa dele de verdade, ele não morou aí, ele morava em outro lugar mais longe, só que montaram aí um museu com o acervo dele. Jorge Amado, escritor do Capitães de Areia, grande clássico, Dona Flor e seus dois maridos, né? Só lembrava da tieta. A tieta é dele? Eu acho que é. Essa aqui é a famosa igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, pena que tá fechada, né? A gente tá até chateado de conhecer Salvador na pandemia, né? Porque aqui deve rolar uns festivais muito legais, dizem que as celebrações religiosas dessas igrejas são cheias de festa, algo bem diferente assim, bem mesclando a cultura africana com o catolicismo. Mas tudo bem, desculpa pra voltar depois. E essa ladeira aqui, né, a ladeira do Pelourinho, essa região do Centro Histórico eles chamam de Pelourinho, porque aqui antigamente tinha um Pelourinho. Não sei bem o local exato, mas Pelourinho, né, pra quem não conhece, era um pau ou uma pedra, um poste assim, que amarravam as pessoas pra chicotear, né, pra punir. Ao longo da história foi utilizada pra punir geralmente criminosos, né, mas no Brasil foi muito mais usada pra punir escravo, né, o povo escravizado da África principalmente. Eu li em algum lugar até que o Pelourinho ficava no Largo, né, que naquela parte grande ali de cima, e que todos os açoites, tudo que eles faziam era em praça pública, que era justo pras pessoas verem mesmo o escravo ser punido, e que também ali ficava um lugar de venda de escravo. Algumas condenações passavam de mil açoites, assim, dependendo do crime, se fosse revolta, rebelião, pode ter certeza que o cara ia levar umas mil chibatadas, pelo menos. a gente tava passando, rapaz, ia um suquinho pra gente, mas a gente conta sobre esse suquinho no vídeo de comida. É, depois a gente volta pra comprar. Vamos subir então, ó, dar uma olhada nos artesanatos. Quer comprar uma lembrancinha da Bahia pra nossa casa? olhada. Olha o bonequinho, que bonitinha. É. Ah, dá pra comprar um quadrinho da Bahia, 10zão. Olha as peitas aí. Salvador foi a primeira capital do Brasil, né, ainda na época do Brasil colônia. E aqui tem uma população negra, afrodescendente, muito grande. 80%, mais ou menos, das pessoas aqui se consideram ou negro ou parda. O que torna Salvador a capital com mais afrodescendentes do Brasil. Em algumas fontes a gente lê o que é a maior do mundo, fora da África. Seguida por Nova York. Aí toma um pressionado com o centrinho mesmo. Muito bonito e muito seguro andar por aqui, ó. Todo lugar tem policiamento. E quem estivesse perguntando do Mocovinha, ele viu que tava cara de chuva e não quis sair. Mocovinha anda pra fazer quase 9 anos e aí tá meio que naquela idade que acha que andar com pais é cringe. Aí ele fica no hotel. A gente subiu aqui essa ruazinha, ó. E aí a gente chegou aqui, que segundo a placa é o Largo Terreiro de Jesus. É muito incrível, do nada mudou de uma rua estreita pra uma praça super grande. Eu tô bastante impressionada com essa parte de Salvador. Ó, eu já tinha falado no vídeo de Cartagena que em termos históricos e coloniais, Cartagena era a cidade mais bonita que ele já tinha visto. Mas eu acho que eu começo a rever meus conceitos. É, essa parte do Salvador tá incrível. A gente tinha ouvido falar tanto antes de ir pra cá pela internet e aqui também o pessoal fala pra tomar cuidado com os vendedores na rua que são chatos e às vezes dão um golpe, não sei o quê. E falar que eu não senti tanto assim. Eles vêm e oferecem, mas assim... Se você fala não, eles já falam, ah tá bom, então obrigada, bom passeio. É, quer pintar o braço? Eu falo não, ah tá bom. Dizem que as pulseirinhas do Nosso Senhor do Bonfim eles se dão e falam, ah é grátis. Aí você põe no braço e eles cobram. A gente, já ofereceram pra gente duas ou três vezes, mas aí a gente tá recusando. Fala não, obrigada. E aí eles não insistem também. Aí ó, o zumbi dos palmares. Aqui na Bahia tem muita história, a gente ainda tem que voltar pra esse estado com mais tempo. Mas a gente vai voltar, com certeza vai voltar com tempo suficiente. A gente tá aqui rápido né, vamos voltar logo, mas é por um bom motivo. Que a gente finalmente vai tomar essa vacina. Aí pronto, aí tamo livre. Finalmente acabam nossas pendências no sul do Brasil, ali né, no sul, sudeste. Aí por pelo menos três meses a gente tá livre, porque aí depois a gente tem que tomar uma segunda dose. Ó, uma barraquinha de tapioca. Tô ansioso pelos vídeos de comida daqui. Eu também. Eu quero falar mais uma coisa, durante muito tempo eu ouvi falar que Salvador fede a xixi, Salvador é tudo zoado. Eu vou te falar que eu acreditava nisso e como diz o Renan a minha cara caiu. Porque tá tudo limpinho, eu não tenho fedor de xixi nenhum. Talvez possa acontecer no carnaval pela quantidade de gente que bebe e aí faz xixi em qualquer lugar. Como acontece em São Paulo, por exemplo. Mas sinceramente eu tô impressionado com Salvador. Ah, essa aqui é o Monumento da Cruz Caída. É famoso, ela foi feita em homenagem à Igreja da Sé. Que foi derrubada pra passar o bondinho. E ali tem uma vista legal, vamos lá. Olha lá, lá é a Cidade Baixa. Ele chama ali de Cidade Baixa e aqui de Cidade Alta. Salvador tem essa característica nessa montanha aqui. Foi bem estratégico eles conseguirem a cidade aqui em cima. Porque na época, bem no começo aí da colonização, aqui era bastante atacado por piratas, por holandeses, por franceses. E a cidade tinha muita riqueza por causa da cana de açúcar. Então isso aqui servia como uma fortaleza natural, né? Se quisessem invadir a cidade, tinham que subir essa montanha. Ficava mais fácil se defender. Mas ela chegou a ser invadida e saqueada. E essas águas que vocês veem aqui, ó, é a Baía. Chamada Baía de Todos os Santos. Que o fato de ser uma baía ajudou muito, né? A colonizar a cidade. Nesse período de colônia, muitos e muitas embarcações entravam por aí pra fazer negócios. E, infelizmente, aí pra história do Brasil, milhares dessas embarcações eram trazendo gente escravizada da África. Olha aí as famosas fitinhas do Senhor do Bom Fim. O legal desses prédios antigos é que muitos deles trazem a data de fundação. Esse aqui é de 1918. Essa região do Pelourinho, com o tempo, ela ficou bastante degradada, né? Porque a elite morava aqui e foi se mudando pra outros bairros mais modernos e acabou esquecido. Foi só ali nas décadas de 80 e 90 agora que resolveram fazer uma restauração completa e transformar aqui num destino turístico. E nessa reforma, claro, muita gente foi aí desalojada. Vivia muita gente pobre nessas casas que tiveram que sair daí e se virar na periferia. E chegamos aqui no famoso letreiro de Salvador. Ali atrás está o elevador. Aqui é o Palácio Rio Branco, que era a sede do governo. Esse prédio foi restaurado, né? Foi reconstruído praticamente. Mas aqui era o centrão... Como pode dizer? O centro do governo. Político. E aqui, ó, era e aparentemente ainda é a Câmara Municipal de Salvador. Aí antigamente embaixo era prisão e em cima ficavam os políticos. Aí devia ter um movimento grande nessa escada, o povo subindo e descendo. Aqui tem a bandeira da Bahia. Vamos ver se ela abre pra gente ver. É, o vento não vai ajudar, mas vamos colocar aqui. Essa aqui é a bandeira da Bahia. É interessante que o triângulo é um símbolo maçônico nela. E essa outra da ponta é de Salvador. E tá rolando o sino aqui. Provavelmente tinha alguma igreja. Difícil saber qual, porque aqui tem várias. Dizem por aí que são 365 igrejas, né? Uma pra cada dia do ano. A gente não sabe o número exato de igreja mesmo, mas tem bastante. E uma curiosidade é que muitos dos africanos trazidos pra cá pra ser escravizados eram muçulmanos da África, seguiam o Islã. E aí é que rolou uma revolta dessa galera, a Revolta dos Malés. Eles sabiam escrever árabe, então eles escreviam entre eles, né? Pra combinar e ninguém conseguia ler a conspiração. Aí teve a revolta, mas foram reprimidos. Não conseguiram seguir adiante. Mas seria curioso, se tivessem ganhado, provavelmente em vez de 365 igrejas teríamos 365 mesquitas aqui. E aqui está o elevador Lacerda, grande obra de engenharia. E o curioso é que o Lacerda, que foi o criador do elevador, não era um engenheiro. Esse Lacerda, ele era um cara que tinha bastante dinheiro e teve a ideia de construir esse elevador. Porque antigamente pra você vir da Cidade Baixa, pra Cidade Alta era difícil. Tinha que subir o morro pra trazer as mercadorias. Era por esteiras, assim, tinha galera que tinha que puxar. Então ele falou, não, vou melhorar isso. Estamos falando aí do final do século de 1800. Então, essa obra era uma obra muito grande pra época. Foi o primeiro elevador municipal, né, o elevador que fica na cidade, digamos assim. Todos os outros eram dentro de prédios até então. E ele teve que furar as pedras pra pôr no mecanismo. Gastou muito dinheiro. Dizem até que o Lacerda nunca recuperou o investimento, né. Ele construiu sozinho, não teve ajuda do governo, nada. Então, gastou toda a fortuna e acabou morrendo pobre. Mas a obra dele entrou aí pra história da cidade. E ali, ó, no meio das águas, tem um forte que ajudava a proteger a cidade. Ele também já serviu de presídio. Aqui no elevador tem informações turísticas. A gente entrou pra pegar umas dicas, conhecer um pouco a história da cidade. E o legal é que ele falou que as igrejas estão deixando entrar, só que entra por uma porta lateral. Então, daqui a pouco a gente vai lá e vê algumas igrejas aí. O elevador custa 15 centavos. E aí? E aí? E aí? A gente tava andando lá em cima assim, ó. Tá lá em cima é legal, mas aqui no meio das pessoas eu acho que é mais divertido. É, tem mais a vida normal, digamos assim, né. As senhoras da trança estão desesperadas atrás do Renan. Todas elas querem trançar o cabelo do Renan. E olha que legal aqui, dá pra ter uma noção boa então. O centrinho histórico era lá em cima. Se alguém quisesse invadir a cidade tinha que subir esse morrão aqui. E infelizmente, como todas as capitais, Salvador também tem morador de rua. Esse aqui é o famoso mercado modelo, que vende bastante lembrancinha. Mas a gente vem aí no próximo vídeo. Acho que dá pra fazer um vídeo legal só dentro dele. E aqui estão os barcos na Bahia de Todos os Santos. Ela tem esse nome porque foi descoberta no dia de Todos os Santos. A parte baixa é uma parte mais, menos turística, né. Mais comercial. Aliás, a galerinha até fala que aqui é o comércio, né. Fala dessa ali no comércio. Vamos mandar uma quadrinha ali só pra mostrar como é. E vamos aproveitar até pra procurar um creme de cabelo. É, meu creme de cabelo acabou. Na verdade a gente não trouxe. Porque a gente ficou com medo de não passar no avião. Aqui ainda tem alguns prédios históricos perdidos. Mas é bem misturado. A maioria é comercialzão mesmo. Olha a galera de máscara, ó. Que legal. Aventura nova. Gente do céu, como eles conseguem entender isso. Aqui você vai andando, vai pingando. Eu pensei, nossa, tá chovendo. É o ar condicionado. Olha uma pracinha com umas obras de arte surrealistas. É uma pena a gente não entender de arte. Olha o homem pombo. Todos eles tem uma cabecinha saindo da cabeça. É o eu pensante deles. Bom, acho que vamos lá pra cima de novo. É. Será que voltamos a pé pra ver como é? Não. Podia ter descido a pé e subido de elevador. É. Se o elevador custasse uns 4 reais aí justificava. Mas acho que por 15 centavos não compensa. E vamos subir de novo agora. Vamos andar pro outro lado. Agora que tem ali a praça Castro Alves. A gente quer ir lá dar uma olhada. E eu quero parabenizar as pessoas de Salvador. Porque aqui a maioria das pessoas está usando máscara. E os turistas que tentam sair sem máscara. Leva bronca, né? Os carinha passaram ali. Tava um pessoal da prefeitura. O pessoal tava sem máscara. Aí o cara, oh, 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 oh. Aí o turista tirou. Ele põe a máscara. Falei, oh. Aí tá. Aí está tudo. Grande poeta baiano. Dizem que uma das graças aqui, oh. É esperar o pôr do sol e tentar colocar o sol na mão dele. Esse aqui é um dos grandes poetas baianos. Se a gente fosse listar aqui todos os artistas influentes baianos. A gente ia ficar o dia inteiro falando. Que é muita gente mesmo. Esse aqui ele foi conhecido como poeta dos escravos, né? Porque ele era abolicionista. Os textos dele falavam sobre a abolição da escravatura. E ele morreu novão. Morreu com 24 anos. E aqui do outro lado tem o busto do Dodô e Osmar. Vamos ali perto pra mostrar quem eles são. Ah, já tá aqui a resposta. São os inventores do trio elétrico. Eles eram dois músicos e queriam fazer, né? Uma forma de construir um carro que desse pra eles irem tocando a música. Aí eles fizeram vários testes, né? Com madeiras pra ver uns instrumentos acústicos. Que desse pra ampliar o som, amplificar. Sem muita distorção. Aí arrancaram, né? O braço do violão, o braço de violino, não sei o quê. E testaram ali umas madeiras diferentes. Até que acharam uma que ficou legal. Aí pegaram o carro de um deles, que era conversível. E saíram tocando pela rua. Iam dirigindo o carro devagar e os dois iam tocando. Aí até de que chegou uma hora o carro quebrou. Mas continua indo porque a galera já tava tão embalada que foram empurrando o carro. E assim nasceu a tradição do trio elétrico. Aí depois, né? Na banda deles juntou mais um cara e eles foram o trio elétrico. O nome da bandinha deles de três pessoas do trio elétrico. Ó que legal, ó. Aqui tem o desenho do carrinho conversível, ó. Aí, ó. Como abriu o sol e pelo jeito não vai chover mais. Vamos lá buscar o senhor Mucuvinha, né? Pra ver se ele sai de casa um pouco. Tiramos o senhor Mucuvinha de casa. É. E voltamos aqui na pracinha. A gente tinha passado batido até da primeira vez. Mas faltou mostrar esse prédio aqui, que é a Faculdade de Medicina da Bahia. Algumas fontes dizem que é a primeira faculdade de medicina do Brasil. Outras dizem que é a do Rio de Janeiro, né? Mas... Enfim, essa aqui é bem antiga. E foi só o Mucuvinha sair que o tempo fechou de novo. Vamos descer aqui, ó. Rua do Bispo. Essa aqui já não é tão bem cuidada quanto as principais. A fachada das casas já tá bem velhinha. Olha só. Será que antes da restauração geral era tudo assim? Verdade, né? Quem for de Salvador aí de antes dos anos 90, conta aí pra gente como era esse pelourinho aqui. A gente procurou foto e não achou. Vamos visitar essa igreja agora. Que dizem que é uma das mais bonitas daqui, se não a mais bonita. Quase todas as igrejas aqui de Salvador cobram uma taxinha pra você visitar. Vamos ver quanto tá. Aqui é 5 por pessoa pra entrar. Olha. Nossa. Nossa. Gente do céu, que lindo. Olha aqui desse lado. Nossa. É muito bonito. Olha os detalhes em ouro. Esses azulejos aqui são de 1742. Ou seja, olhar esse desenho é literalmente olhar pro passado. A igreja de 1713, ou seja, tem mais de 300 anos essa igreja. E a gente vai entrar aqui agora. A gente já passou aqui de manhã, mas aí a gente descobriu que dá pra entrar por aqui. Então, vamos lá mostrar pra vocês. Essa igreja é mais simplinha, né? Até porque a Irmandade dos Pretos não tinha tanto dinheiro. Mas ela é interessante porque ela tem um cemitério de escravos no fundo. Diz ali na frente que ela foi fundada pelos negros que vieram de Angola e do Congo. Aqui está, ó. Tem alguns túmulos. E aqui tem uma estátua da Anastácia, a mulher da máscara de ferro. A Anastácia era uma escrava muito bonita. E aí diz que ela se recusou a ir pra cama com o senhor dela. Aí ele de vingança espancou ela e fez ela usar essa máscara de ferro. Ela só podia tirar a máscara pra comer. Aí o senhorzinho que cuida da igreja falou que ela estava enterrada aqui, ó. E aí levaram os ossos dela pro Rio de Janeiro. Alguns historiadores contestam, né? Não sabem se ela existiu de verdade ou não. Mas de qualquer forma ela é uma figura bastante reverenciada. E aí levaram os ossos do Rio de Janeiro. E aí levaram os ossos do Rio de Janeiro. Que com certeza a gente vai voltar várias vezes. Todo esse rolê que a gente fez foi a pé. E foi tranquilo de fazer. Tem vezes que a gente anda um monte, né? Mas eu sei que não era. Tudo pertinho mesmo. E é isso galera. Então até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí